Música 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 Obrigado. 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 Vou mexer aqui. Então, quem acreditar nessas coisas, energia positiva, enfim, fica, oração, reza, comece agora. Comece agora que o bicho vai pegar. Lanterninha, se benza aí. É isso aí. Pera aí, pera aí, vamos lá. Mêta a mão aí. Mexa mais Rapidinho Eita Seguinte Não é nem o número alto Mas também não é baixo É mais de 500 Pronto, é mais de 500 É coluna do meio Então, seguinte Lembrando Ele vai tirar o fio aí Levanta as mangas Levanta as mangas Tá bom Ou se tirar o casal Quer ver o mini pelado E o número sorteado foi 840 840 840 Calma 840 Dole uma 840 Dole duas 840 Dole três Boa Vamos surfear de novo Valeu Qual é o teu nome? Rodrigo Tu veio de que bairro? Cheguei do lado Beleza Completar hoje E amanhã vai acontecer Que é Nautico Esporte Tá completando 100 anos Então, independente do seu time É uma grande honra É um grande Número Você ter um clássico Que já dura 100 anos Então, a nossa homenagem Eu sei que muita gente gosta do futebol aqui Quem gosta do futebol aqui? Muito bem Muito bem, então Em homenagem a vocês Que eu sei que vocês vão estar aqui no Super HeroCon E não vão poder ir pro clássico A gente vai fazer um favor pra todos nós A gente vai divulgar A cada gol Que tiver saído Na Ilha do Retiro Vai ser divulgado aqui Em tempo real Saiu um gol A gente vai dar no policial Em tempo real Então, isso é um agradecimento A todos vocês Que deixaram de ir pro clássico Que é um dos maiores clássicos do país Pra estar aqui no Super HeroCon Então, a gente vai dar esse presente pra vocês Vou continuar divulgando Em tempo real Saiu um gol A gente para o que estiver passando Para o que estiver fazendo Pra dar o anúncio E todo mundo vai com a mão Vai ser muito bom e com a confiança Seguinte Quem aqui É corajoso Pra dar o golpe mais famoso De Goku Kamehameha Tô vendo aqui as interna No jornal No site É tudo mais interno Então, tudo Veja Quando vem a luz do sol A gente vai vir a luz do ser vermelha A cada segundo O constrangimento é normal Fábio, pare com isso Você tá acabando com a coisa Tá bom, Fábio, obrigado A gente vai vir agora pra menina A lista aí A lista aí O Pikachu A lista aí É 3, 2, 1 3, 2, 1 E já vai Tu vai me dar o telefone Só o que tá me ocupando hoje Vamos lá Oi Tá embaçado O bagulho Ah, mas é outra coisa Pera Então, vamos lá 3, 2, 1 3, 2, 1 E já vai Todo mundo Super Rio Go Vai gravar, tá bom? Vou vir pra aqui Pra não ficar na frente da câmera Vai ser gravado numa câmera A gente vai fazer isso aí Tá bom? Vamos lá respirando Pra ter bastante Jogando as preparadas Vamos lá 3, 2, 1 Ah, perdão Rapidinho Quando vocês falarem Vocês levantam 3, 2, 1 Jogando Super Rio Muito bem Então 3 Super Rio Perfeito Valeu, valeu Valeu, valeu Tanto certeza Eu queria chamar aqui Raíssa Agora é da categoria tradicional Como Sailor Moon Obrigado Obrigado